Em termos cirúrgicos, é um tumor que nos põe problemas de recepção porque vai lesar estruturas vasculares. Daí, a opção por uma técnica minimamente invasiva e realizada de forma percutânea. Na imagem inicial, vemos a localização da região média da lesão com a introdução de uma agulha para fazer uma anestesia local junto da lesão. A lesão apresenta característicamente o nível líquido-líquido, ou seja, um tipo de constituição que em TC mostra claramente este nível. Depois, a inserção de duas agulhas de trabalho para esvaziar a lesão e para injetar a solução esclerosante que nós obtivemos e que nos vai permitir ver a distribuição de todo o produto esclerosante. A solução esclerosante que apresenta elevado contraste em TC. A imagem final, vemos as locas vazias onde o esclerosante atuou e vai continuar a atuar durante algumas horas e vemos a imagem final, a reconstrução 3D com todo o esclerosante onde se encontra toda a área tumoral. No fundo, esta reconstrução mostra-nos onde o esclerosante está localizado após a intervenção. abrange toda a superfície tumoral. Portanto, com este procedimento, nós de uma forma minimamente invasiva pretendemos fazer como que uma atrofia do tumor para ele reduzir francamente o seu volume e para o osso, o novo osso que se vai formar, permita a sustentação do corpo e de todo o osso do crónio. Ou seja, nós pretendemos, através desta via, que agora o osso faça o seu caminho, haja síntese de novo osso e haja desaparecimento de todas estas locas patológicas localizadas dentro do tumor. Em termos técnicos, é um procedimento que tem um step by step que é necessário saber. não é uma dificuldade técnica muito alta, mas com toda esta imagem de qualidade nós conseguimos ter bons resultados.